Fala, pessoal! Vamos nessa? Vamos agora aprender a como ler frações, tá certo? Vamos aqui, ó. Primeiramente, o que é uma fração? A representação de uma divisão, ok? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma barrinha de chocolate e divido ela por dois, né? Aí, o que eu pinto ela, né? Então, a gente tem aqui, ó, um meio, né? Então, aqui, ó, essa parte rasurada é um meio, ok? Tá certo? E também, outra, também a barra de chocolate eu posso pegar, outro exemplo aqui, ok? Dividir em três partes, né? Então, se eu dividir aqui, ó, se eu pegar só uma partezinha dela, né? Vou, coisa de azul aqui, ó, só uma partezinha dela, vai ser um terço, ok? Perceba aqui, ó, quando aqui é um, fica um meio, ok? E quando eu, o numerador é maior do que um, fica aqui, ó, sempre no plural, né? Ok, ó, fica três meios, ok? Aqui é um meio, um terço. Agora, vamos aqui, ó, um terço. Eu tenho uma barra de chocolate, dividido em três partes, né? Um, dois, três, né? Então, aqui, ó, tem um terço, né? Um terço, um terço é só uma, uma partinha, uma parte, né? Agora, quando eu tenho, mal do que dois, ó, você percebe aqui, ó, que já vai por, por... Vai por plural, entendeu? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, dois, dois pedaços de três, né? Então, tem um dois terço, já vai pro plural, né? Antes aqui, ó, não tinha um S, não tinha, era no singular, né? Agora, vamos lá. Um sobre quatro, ou um quarto, né? Ok? E agora, quando é mal do que um aqui no numerador, é o quê? Três quartos, no plural, ok? Tá certo? Agora, vamos ler esse exemplo aqui, ó. Um quinto, ok? No singular, porque aqui é um, ok? E agora? Três quintos. Três quintos, no plural, ok? Três quintos. Agora, vamos aqui. Um sexto, ok? Singular, porque aqui no numerador é igual a um, ok? E agora? Quatro sextos. Denominador, ou numerador, numerador no, Mal do que um, então, vai pro singular, ou vai pro plural, né? Ok? E aqui, temos aqui um sétimo, ok? Singular. Seis sétimos. Aqui, plural, porque aqui, ó, mal do que um. Olha a comparação. Opa. E aqui, a gente tem o quê, ó? Um sobre oito, né? Que é, como é que se vê? Um oitavo, ok? E aqui, a gente tem três sobre oito. Três oitavos, ó. Olha o sinal. Olha o plural aqui, quando é mal do que um, ok? Tranquilo? Então, vamos fazer mais exercício aqui, ó. Tranquilo. Então, vamos aqui, ó. Um nono, ok? E agora, mal que cinco, ou mal que um, né? Cinco nonos, né? Perceba que vai pro singular, ok? Agora, a gente vai pra uma parte mais, mas um pouquinho complicada, mas fácil também. Nas frações com denominadores maiores do que dez, cem e mil, leia o numerador e depois o denominador e, finalmente, a palavra avos, que é muito conhecida, ok? Vamos lá aqui, ó, ler. Um décimo, ok? Você percebe que tá no singular, ok? Décimo, ok? Dois décimos, ó. Mal que um aqui, ó, vai pro plural, ó. Décimos, ok? E aqui, ó, até dez, a gente fala dez, né? E aqui, ó, o numerador a partir de onze. Ó, a partir de onze, o que é que a gente usa? Não usa mais décimos, usa treze. Ó, usa três, ok? Usa esse, o nome aqui, ó, três. O nome do numerador, o nome do denominador e a palavra avos, né, ó. Três, onze avos, ok? Vamos aqui, ó. E esse aqui, ó, fica aqui, aí. Quatro, treze avos, ó. Quatro, o nome do número do numerador. O número do denominador, treze. E, deixa eu ver aqui. O tempo foi anos, é avos, ok? Tá certo? Tranquilo? Se fosse... Cinco, vinte, ok? Ia ser o que isso aqui? Ia ser cinco, vinte, avos, ok? Cinco, numerador, vinte, denominador, né? E depois a palavra avos, né? E vamos aqui pra dor, ó, quando é cem, ó, quando é cem, ó, a gente usa o quê? Centésimo, né, ó. Então, vamos lá. Aqui é um, né? Um é singular, né? Um centésimo, ok? E agora, dois, né, no numerador. Então, é dois centésimos no singular, ou no plural, ok? Ó, dois sobre cem, é dois centésimos, ok? E agora, como a gente viu aqui, ó, quando é maior do que cem, ó, é o quê? A gente vai usar avos, né, ó. Dois, ó, o nome do número, ok? Ó, dois, ó, dois, cento e um, cento e um avos, ok? Tranquilo? Tá certo? E aqui, ó, isso aqui, trinta, trinta e nove, trinta e nove sobre cento e um. Como é que a gente fala? Trinta e nove, o nome do numerador, e depois o nome do numerador, do denominador, depois a palavra avos, né, ó. Trinta e nove, né, ó, trinta e nove, trinta e nove, que aqui, ó, é o numerador, que é o numerador, ok? E, ó, cento e um, que é o denominador, né, e depois a palavra avos, ok? Tranquilo? Então, ó, e aqui, ó, e agora milésimo, como é que a gente viu? Quando é mil, ó, a gente usa milésimo, ó. Um, um é singular, né, um milésimo, né, ok? Tranquilo? Agora, quando é dois, dois, ó, dois milésimo, já vai pro plural, ok? E aqui, ó, é no singular, não tem um S. E aqui, ó, dois, dois sobre mil e um, como é que a gente faz, ó? Primeiro, ó, o nome do numerador, qual é? Qual o nome do numerador? Dois, né? E qual o nome do numerador, ó, denominador? Mil e um, ok? Ó, mil e um, tá certo? Ó, vai ficar didático, ok? Pintando de azul e vermelho, ó. O nome do numerador, dois, e o número do denominador, mil e um. Depois, a palavra avos, né? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Só tem esses macetes, isso aí, que você tem que ter cuidado. Quando for questão de, quando for um e maior do que um no numerador, que você vai botar ou no singular ou no plural, né? E nessas questões que vai ser centésimo, milésimo, ok? Décimos, entendeu? E quando você vai usar também a questão de avos. Isso que você tem que se atentar na leitura e escrita de frações, tá certo? Então, é isso aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e olha as playlists, tá certo? Valeu!